Ele só não pode ser chamado de museu por uma questão de configuração, mas o espaço museal está praticamente pronto e logo deve ser aberto à visitação. A sala foi recuperada de forma a manter pintura, paredes e chão originais do tempo da antiga desterro. As peças colocadas aqui foram encontradas durante a restauração da catedral a partir de 2005. Os painéis remontam os primeiros projetos da construção da igreja e junto contam um pouco da própria história de Florianópolis. Objetos que estavam jogados agora destacam curiosidades, como este trono para ostensório usado durante as comemorações do Jubileu de Prata do Bispo Dom Joaquim Domingues de Oliveira em 1939, ano em que também foi realizado o primeiro encontro eucarístico estadual. A mobília também remete ao passado. Esta guardava os acessórios e vestes sacras utilizadas nos cultos. E a história não termina aí. Das peças catalogadas no espaço museal da Catedral Metropolitana de Florianópolis, essas estão entre as principais. São imagens que representam a Sagrada Família. As peças são da arquitetura barroca, talhadas em madeira e confeccionadas em Portugal, mas que por motivos de falta de segurança, foram retiradas daqui e preservadas em um museu de Brusque ao longo de 50 anos. Agora, com a criação desse espaço, depois de todo esse tempo, elas conseguiram retornar a Florianópolis. Mas, apesar de ainda não estar pronto para visitação, o espaço é um bom ponto de encontro entre as novas gerações e o passado delas. No processo de restauração da Catedral, iniciado em 2005, foram sendo descobertas peças, objetos, fotografias, que estavam perdidos por aí, nos cantos, nas salas, no forro da casa. E se tentou, então, a partir daí, recuperar essas peças e colocar a visitação pública. Entre os detalhes que faltam para a abertura oficial do espaço, está a restauração de outras peças, que também vão ajudar a revelar os segredos e as histórias que vêm dos séculos passados. Ainda falta a recuperação de todas as imagens que fazem parte do acervo da Catedral, que são 74 imagens de santos e santas que estão cadastrados, que vão passar por um processo de restauração.